Boa noite pessoal, estamos aqui encerrando nosso Canto para Cristo, 13º Canto para Cristo, desse ano de 2024, e foi uma bênção de Deus, o pessoal está aqui atrás desmontando o palco, porque acabamos de encerrar, e eu quero aproveitar esse momento, agradecer o nosso irmão aqui, Adão do Maranhão, que presta um serviço de muita relevância para a nossa igreja, que é colocando todos esses vídeos, esses eventos que nós fazemos nas redes sociais. Então fica aqui o nosso agradecimento, e quero também te convidar, para que daqui a alguns dias, daqui a duas semanas, possamos estar ali na sede, ouvando o nome do Senhor, dia 30, dia 31, dia 1º e dia 2 de junho. Nós estaremos comemorando 89 anos da nossa igreja, pregando a palavra de Deus, transformando vidas pelo poder da palavra de Deus. Então quero deixar esse convite para você, venha louvar a Deus conosco, venha prestigiar este evento, nós estaremos 4 dias, louvando, glorificando o nome do Senhor, e agradecendo por esses 89 anos de pregação da palavra de Deus, aqui na nossa cidade. Deus abençoe a todos vocês. E aproveitando aqui o pastor, o pastor presidente, o pastor Ricardo, a primeira igreja sempre de Deus, convida o seu vizinho, o seu amigo, venha, porque são 4 dias. E você que mora aqui no bairro, né pastor? Isso. Vai ter um ônibus, né? Vai ter um ônibus para levar o pessoal daqui. Os 4 dias? Os 4 dias. Olha, está muito fácil, viu pessoal? É só ir receber a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é de graça. É verdade. Então venha, na rua Osvaldo Campo do Amoral, 877, Barrio Fernandes. São 4 dias de louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Vai ser fortíssimo para a glória de Deus. Então venha, vem e traga o seu amigo, o seu vizinho, né pastor? É isso aí, estamos te esperando lá. Deus abençoe a sua vida. Venha, em nome de Jesus.